Qual o momento mais feliz da sua vida? Eu acho que meu casamento foi três meses antes de inaugurar a primeira loja da Oakberry. Eu estava duro de tudo, recém-diagnosticado com câncer, então foi um momento de festa, um momento de fé também de que as coisas iam ficar bem. Quantos lugares você foi e te disseram não? Você sentiu muito preconceito nessas reuniões com os shoppings? E se eu quiser abrir uma franquia da Oakberry, quais são as exigências do franqueador? E qual é o faturamento mensal de uma Oakberry e qual é o retorno do investimento? Como é que nasceu a Oakberry? Por que você resolveu criar a empresa? Eu sempre tive bastante certeza de que eu seria empreendedor. É algo que eu tinha muito claro. Porque eu era uma cidadinha. Você fez direito. Eu sou formado em direito, mas eu escolhi fazer a faculdade de direito justamente porque eu tinha certeza que ela ia me ajudar bastante a empreender. E na minha cabeça ali, administração, economia, eram coisas que eu poderia contratar primeiro alguém para me ajudar, que não me custaria tão caro assim. E segundo, que eu poderia aprender na prática melhor do que o direito. É difícil de aprender direito na prática. Você tem que ler muito e tem uma parte teórica muito relevante e isso acaba ajudando em qualquer relação contratual que você tem, em não ser passado para trás, em entender quando... Você acha isso mesmo? Achei que você tinha errado o curso. Tipo, fiz o curso porque alguém encheu o saco. Não, não. Eu acho direito no Brasil muito útil para o empreendedor. Muito. Pode perguntar para os empreendedores que você entrevistar se o custo com o jurídico não foi um dos mais relevantes no começo do negócio dele. Você está dando uma economizada com o jurídico, é isso? No começo, quem escreveu o meu contrato de franquia fui eu. E aí depois, a hora do advogado é caríssima. Então, eu falei, vou escrever, eu pago para o advogado corrigir, ele gasta 10 horas. Se eu pagar para ele escrever, ele vai gastar 200. Então, escrevi, mandei, duas, três horas, nem estava tão ruim assim, estava resolvido. Pensa favor, João. Então, ajudou, ajudou, economizou. Quase que eu pago a faculdade só com esse contrato. E o meu drive ali, a minha vontade era criar um negócio que estivesse presente em muitos lugares. Eu não sabia o que ia ser, eu não sabia como. E eu fiz N coisas. Eu trabalhei de corretor de imóveis. Depois, eu peguei dinheiro emprestado, fui para Miami para tentar construir. Morei em Miami uns três anos, mais ou menos. Não consegui fazer o que eu queria. Vendi o que eu tinha feito lá, voltei para cá. Aí, fui para a Califórnia, em 2015, para procurar alguma coisa que eu encontrasse no mercado, que eu falasse, meu, é isso. Eu ia todo dia no mesmo lugar, né? Ficava sentado no mesmo lugar, olhando o mercado, vendo as coisas acontecendo. Um lugar que eu achava que era super complexo do ponto de vista de relações pessoais, né? Era perto da praia, tinha prédio de banco, tinha academia, tinha prédio de estacionamento. Então, eu falei, bom, aqui é um laboratório interessante. E aí, eu todo dia, eu ficava lá das seis horas da manhã até as oito horas da noite, sentado num banco, eu tinha que comer. E aí, na hora que eu ia comer, eu não queria comer besteira. Aí, ou eu tinha uma salada para comer, ou eu tinha um lugar que vendia tigela de quinoa, de couve-flor, de superfoods, de avocado e de açaí. Isso em Los Angeles. Só que o açaí, a primeira vez que eu fui no açaí, eu falei, meu, deve ser fantástico, porque tem fila todo dia, demora pra caramba pra ficar pronto e é caro, né? Então, tem que ser muito bom. E a hora que eu dei a primeira colherada, era uma merda. Aí, eu falei, porra, os caras estão esperando 20 minutos, comendo merda, pagando caro, demorado, sem padrão, sem marca e, mesmo assim, tinha fila. E o cara da frente da salada, que era super rapidinho e tal, ele tinha padrão, ele tinha preço, mas ele não tinha marca e ele não tinha diferencial. E aí, eu falei, bom, de repente, se eu juntar esses dois modelos, pode ser que eu tenha um fast food saudável e interessante. E aí, comecei a pesquisar o mercado de açaí, de fast food, de fast food saudável nos Estados Unidos e de fast food saudável no Brasil. Tentei começar um negócio nos Estados Unidos, não consegui, porque me faltava grana. Nesse meio tempo, convidei um amigo meu pra ser meu sócio no negócio, o Renato, que toca o negócio aqui comigo até hoje. E aí, a gente ficou, putz, e aí, vamos ficar tentando começar aqui na Califórnia, vamos para o Brasil, a gente verte a ordem das coisas, vamos para o Brasil, a gente começa ali, que a gente tem mais contato, que a gente conhece melhor e, em seguida, a gente vem para os Estados Unidos. A gente decidiu começar pelo Brasil, colocamos uma primeira unidade no shopping Cidade de São Paulo, que é bem no meio da Avenida Paulista, na Praça de Alimentação, num ponto que ninguém queria. e o shopping era super novo, tinha menos de um ano. Então, não estava consolidado ainda, o pessoal tinha muito receio de colocar quiosque ali. Por isso que a gente conseguiu o ponto, porque quando eu falava para todo mundo, falei com todos os grandes shoppings, e eu falava, pô, vou fazer um negócio que é fast food saudável e tal, não sei o que lá, mostrava o projeto e o cara falava, ah, é um quiosque de açaí. Você sentiu muito preconceito nessas reuniões com os shoppings, tipo, ih, açaí, esse cara aí, esse cara de ser um playboyzinho aí, que gosta de açaí, o que você sentiu na pele? Vai, conta aí. A gente sentiu dificuldade, eu acho que muito pela forma com que o açaí foi tratado no Brasil até hoje, ou até três anos atrás, quando a gente mudou o mercado, mas o açaí era tratado como sabor de sorvete, sobremesa, ou como alimento do cara que luta jiu-jitsu ou do cara que surfa, ponto. Isso aí era isso, a não ser no Pará, no Amapá, que é uma refeição que se come com peixe, etc., que faz parte da cultura local. Aqui no Sudeste, Sul, Centro-Oeste, era desse jeito que ele era visto. Então, a gente tinha dificuldade porque ele foi uma commodity que foi estereotipada e que nenhuma marca conseguiu se apropriar dessa commodity e oferecer ela com o valor que ela realmente tinha. Então, na hora que a gente apresentava o projeto, o cara falava, meu, tem dez caras que vendem açaí aqui no shopping, vendem açaí no Reino Mate, na Casa do Pão de Queijo, no Zezinho. Aqui na esquina tem outro cara que vende açaí, ali na frente da banca tem uma geladeira que tem açaí, aí você explica, conta o projeto e tal. Mas eu até entendo, se fosse algo tão fácil de ser visto, muito provavelmente mais gente teria feito antes de mim e o Gary não seria o que é. Então, eu respeito, mas provei por A mais B que estavam errados os que não acreditavam. Mas quantos lugares você foi e te disseram não? Nos Estados Unidos eu fui em três, que eu cheguei a tentar fazer proposta e tal. E no Brasil, eu posso até falar os shoppings que eu tentei porque são os melhores shoppings de São Paulo aqui, né? O Shopping Eldorado, o Shopping Center Norte, o Shopping Iguatemi, o Shopping JK Iguatemi, o Shopping Pátio Paulista, o Shopping Igenópolis, o Shopping Vila Lobos, o Shopping Anália Franco. São os dos melhores shoppings da cidade aí, esses todos não acharam que fazia sentido. E aí o Shopping Cidade de São Paulo, que era um shopping novo e tinha vacância, aceitou a gente e falou, vamos tentar. E do dia que a gente abriu, a gente nunca precisou colocar mais um centavo dentro da empresa, literalmente. O negócio começou a se pagar no primeiro dia. E aí o primeiro shopping que voltou atrás foi o Pátio Paulista, porque tá na Avenida Paulista também, né? E aí começou a haver um monte de gente andando com um copinho de oak berry que ia pegar no Cidade de São Paulo pra passear no Pátio Paulista, que tinha mais loja. E aí falaram, pô, acho que agora dá pra vocês entrarem aqui. Eu falei, tá bom, mas agora o aluguel tem que ser esse, porque eu sei que se for mais cara, não consigo, minha conta não fecha. E aí deu certo, foi a nossa segunda loja. E aí a terceira foi no Vila Lobos, a quarta foi no Higienópolis, quinta no Eldorado. Os shoppings começaram a ver valor e na prática fica mais fácil, né? Quando você tem uma loja aberta e o cara vai e entende o que você tá realmente tentando fazer e o valor que tem no negócio que você tá oferecendo e que o público dele percebe esse valor também, ele acaba achando por bem que ele não seja o único a não ter a oak berry no mix de loja dele, né? Antes de continuar a minha entrevista com o fundador e senhor do oak berry, Jorge Frangulis, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou com tudo e infelizmente o pingue-pão com o Bonfá perdeu todos os seus apoiadores e patrocinadores. Para o programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha, isso mesmo, eu tô passando o chapéu. Os endereços para fazer a sua doação estão aparecendo aí no vídeo ou você pode clicar na letrinha I, que está no canto superior direito. Você clica lá que vai direto para a página da campanha. E se você gosta muito do meu trabalho, é um empresário poderoso, que tal patrocinar o meu programa inteiro com a sua marca ou com o seu produto? Vamos conversar? Entre em contato comigo no e-mail umolhar.gmail.com. Vou repetir, é umolhar.gmail.com. Escreve para mim e vamos conversar. Eu conto com você. Para que time você torce? Qual que é o seu hobby? O que você gosta de fazer além de trabalhar? Trabalhar talvez seja o que eu mais gosto mesmo. Eu até considero um hobby. Eu acho a Oakberry o negócio que me deixa com mais tesão de levantar da cama e tal, junto com o automobilismo. Eu corro de Porsche, na Porsche Cup aqui no Brasil. Ah, esse capacete é isso? É sobre isso? Esse capacete é isso. Ah! E esse aqui, dá para ver? Esse aqui é meu carro. Então você compete, é isso? Não é uma coisa amadora? É para valer? Para valer, para valer. Uau! E se sai bem ou não? Para o tempo que eu tenho de pista, estou me saindo melhor que a encomenda. Comecei a correr no final do mês de julho do ano passado. Nunca tinha corrido antes, só brincava, kart e tal. Sempre gostei muito de carro. E um dos meus sonhos era competir. Estou andando na frente de um monte de gente que corre faz bastante tempo. Então está bom. Para esse ano eu quero um podionzinho. E esse é o hobby favorito. Eu sou corinthiano, tenho até um CP do Corinthians aqui. Eu sou cirno de tatuagem aqui. Essa é uma delas. Corinthiano roxo. Corinthiano roxo. Já me preocupei mais com futebol. Mas gosto bastante. Meu pai é super corinthiano também. A gente foi para o Japão junto assistir a final do Mundial. Uau! Que foi no dia do aniversário do meu pai. Sou super religioso. Vou à missa quase que todo dia. Sete horas da manhã. Posso religião? Eu sou cristão ortodoxo, por conta da minha família grega. Mas eu sou praticante da igreja católica apostólica. Eu frequento a igreja católica comum. E qual que é a sua principal virtude, Jorge? Isso é essa pergunta. Talvez a fé no sentido menos religioso e mais de confiar que é possível conseguir fazer as coisas. Talvez seja a minha maior virtude. Não acho nada impossível e nada difícil. E as coisas costumam acontecer quando eu acredito nelas. Qual é o seu principal defeito? Acho que eu sou um pouco centralizador demais. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Acho que meu casamento foi três meses antes de inaugurar a primeira loja da Oakberry. Eu estava duro de tudo. Recém-diagnosticado com câncer. Então, foi um momento de festa. Um momento de fé também de que as coisas iam ficar bem e realmente elas ficaram. Você teve câncer do quê? Eu tive um carcinoma na tireoide. Que, teoricamente, não é para ser um dos mais complexos. Mas, no meu caso, ele era brabo. E eu tinha um negócio que parecia uma bola de tênis aqui. Uau! Um segundo gogó que era maior que o primeiro. Eu operei, não tenho a tireoide. Fiz a tireodectomia, que é tirar completamente. E o principal foi que eu não precisei fazer químio. Que o câncer, apesar de ele ser super nocivo, ele estava completamente encapsulado. Então, até o médico, que é um cara super experiente, disse que era raríssimo de ver. Alguém que não precisava fazer nem químio, nem iodo, nem rádio, nem nada. E que, com um tumor daquele tamanho, não tinha nenhuma ramificação dele por ali. E eu já estou aí no quarto ano e estou limpo. Falta mais um só de acompanhamento. Acho que um pouco da minha fé e da minha religiosidade vem também disso. Sempre rezei bastante, sempre acreditei muito. Mas, quando você está sem grana, você descobre que está com câncer, está casando. Era para estar tudo ao contrário. Era para você estar tranquilo, com o dinheiro no bolso, para comprar um apartamento, alugar um apartamento. Era o inverso. E até legal essa história. Casei dia 1º de outubro e operei do câncer dia 26 de outubro de 2016. Quando eu operei do câncer, eu voltei para casa e tal. Estava morando na casa da minha sogra. Falei, bom, beleza. Essa parte parece estar resolvida. Deixa eu me preocupar com o bolso agora, porque eu estava duro. A grana que eu tinha guardado tinha acabado, acabado mesmo. Estava durando de tudo. E eu precisava botar o Barry para rodar, junto com o Renato. E aí, eu já tinha cancelado, por exemplo, a academia. Eu não pagava mais, então eu ia na academia do condomínio da minha sogra, que era de graça. Aí, eu estava lá na academia, sentado na bicicleta. E levei minha carteira para cancelar todos os seguros, aqueles seguros que o gerente do banco te vende, que você faz ao longo da vida. Para cancelar todos, de tão econômico que eu estava. É, duro, vai ser prático. E aí, liguei em um desses seguros. Aí, falei, bom, queria cancelar um seguro de vida que vocês me cobram aqui, de R$64,00 e tal. Ela falou, ah, o senhor tem certeza? Eu falei, tem, absoluta. Se eu não morrer agora, eu não vou morrer mais. Aí, ela, mas o seguro é tão bom. O seguro cobre doenças graves também. Aí, eu falei, é mesmo? De que tipo? Ela falou, tipo câncer, por exemplo. Falei, ah, que interessante. Como é que eu faço para comunicar um sinistro? Aí, ela falou, bom, porque o senhor teve câncer? Eu falei, sim, foi operado faz 10 dias. Ela falou, bom, então é só o senhor preparar e enviar esses documentos aqui, eles vão retornar. Então, eu liguei para cancelar o seguro. Fiquei sabendo que cobria doenças graves. Mandei os meus exames para a seguradora e eles me pagaram 75% do prêmio do seguro de vida que eu tinha. E foi exatamente a grana que eu usei para abrir o primeiro quiosque da OPERI dia 6 de dezembro de 2016. Olha, né? Uma tragédia virou uma coisa boa. Qual foi o momento mais triste da sua vida? Foi esse? Eu acho que esse foi o momento talvez mais tenso da minha vida. Mas eu não fiquei triste, não perdi a motivação em nenhum momento. Tinha muita certeza de que tudo ia dar certo. Sempre fui bem otimista. O momento mais triste da minha vida, eu acho que talvez tenha sido... Eu perdi os pais do meu pai quando eu era muito novo ainda. E o pai da minha mãe há dois meses atrás, no comecinho da pandemia. E depois de conviver... Eu tenho 31 anos, né? Então, depois de conviver de uma forma muito próxima com alguém por 31 anos e não ter mais essa pessoa perto, talvez esse seja o momento mais triste da minha vida até agora. Mas não posso reclamar, tive uma boa vida e tenho uma boa vida. E mesmo nos momentos complexos, consegui enxergar ela por um prisma que me deixasse sempre mais feliz do que triste. Se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito de diferente na sua vida? O que você se arrepende? Eu acho que eu não me arrependo de nada que eu tenha feito. Talvez eu me arrependa um pouco de ter me estressado e ter ficado bravo demais. Eu sempre fui um cara bem explosivo por coisas que não necessariamente demandavam todo aquele nervosismo. porque quanto mais nervoso você está, mais difícil é de resolver. E eu aprendi isso muito através da minha esposa. Ela que me fez ser um cara mais calmo e me explicou que a vida pode ser mais leve no sentido da forma com que você reage a determinadas coisas. Então, se eu pudesse ter sido mais leve e mais racional nas minhas tomadas de decisão, claro que emocional é super importante, mas se eu tivesse balanceado isso melhor, talvez eu tivesse feito escolhas melhores que me trouxessem para um ponto parecido com o que eu estou hoje, alguns anos antes. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Morro de medo de dormir de luz apagada. É verdade? Só durmo com a televisão ligada. É mesmo? No duro? No duro. Desde muito pequeno. Até hoje? Até hoje. Graças a Deus, a minha mulher também, Isabela, ela também gosta. Acho que não é nem medo, mas se tornou algo que... Ela curte também. Deixa a TV ligada. Ela curte. Ela curte. Então, acho que acaba... Quando você é pequeno é medo e acaba se tornando meio que um toque. Você não se sente seguro se a televisão não estiver ligada. Então, essa é uma que ninguém sabe e muito provavelmente vão tirar onda com a minha cara a hora que assistirem aqui. E o que a vida te ensinou até agora? Acho que a vida me ensinou que é muito mais importante ter valores e saber quem você é do que o que você precisa fazer. Se você souber quem você é, o que você tem que fazer, fica quase que automático e muito mais simples. E aí isso em todas as esferas, na esfera pessoal, profissional, com a família, com os amigos. Talvez esse seja o maior aprendizado que eu tirei da minha estrada, que é curta, mas que foi bem insinuosa. Jorge, eu não posso fazer essa entrevista com você e não fazer aquelas perguntas básicas de quem quer abrir um negócio. E aí, se eu quiser abrir uma franquia da Oakberry, quais são as exigências do franqueador? O que vocês pedem? O que vocês exigem do franqueado? A Oakberry tem um método de implantação e de gestão que é super simples e super padronizado. Justamente por isso que eu acho que qualquer pessoa que queira ter uma franquia da Oakberry pode ser um franqueado. Aí tem algumas partes da personalidade da pessoa que são preponderantes para o sucesso ou não do negócio dela. Então, quando o candidato a franqueado não gosta, por exemplo, de seguir normas ou regras ou padrões, ele muito provavelmente pode até ter uma operação rentável, mas ele vai ser um cara infeliz, porque a franqueadora, ela é justamente um guia de marca, de regras, de branding, de padrão e etc. E é por isso que o franqueado te paga, né? Então, ele tem que estar pronto para seguir regras, mesmo que para ele elas não pareçam as mais óbvias, porque se a franqueadora e se a marca tem sucesso é justamente porque essas regras costumam funcionar. Ele tem que ser proativo, eu acho que não é porque é um business que traz as regras muito bem estabelecidas que a gestão não tem que ser feita de uma forma próxima, que você não tem que ter um relacionamento próximo com os seus colaboradores, com os seus clientes, etc. E aí na parte financeira, ele precisa ter capacidade financeira para começar o negócio, algo como 150, 160 mil reais, mais ou menos. E o ideal é que ele tenha uma capacidade de capital de giro, porque você imagina os meus franqueados que inauguraram em fevereiro e em seguida fecharam a loja por três meses. Se você não tiver um fluxo de caixa, pode ser que os 150, 160 mil que você gastou sejam rasgados. Então, é importante, acho que, seguir regras, proatividade e estar preparado financeiramente. E qual que é o faturamento mensal do Mark Berry e qual é o retorno do investimento, para a gente ter uma ideia, para encerrar? O faturamento médio da rede no Brasil fica próximo dos 70 mil reais. Então, média do Brasil todo, entre todos os tipos de unidade. E aí, se a gente for fazer essa conta com uma rentabilidade de mais ou menos uns 20%, a gente está falando de 14 meses de payback, de retorno do investimento. A gente considera aí entre 12 e 24, porque isso depende muito, primeiro, de quanto se gasta na implantação, na obra, etc. E de como o teu contrato de aluguel é negociado. Um contrato mais alto vai te dar uma margem mais baixa operacional. E isso é diretamente proporcional ao tempo de retorno do investimento. Quantos funcionários em cada unidade? O padrão são quatro funcionários por unidade. Quatro funcionários. Legal. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Espero que tenha respondido bem, que tenha sido direto, que você tenha gostado. E estou aqui sempre que precisar e que quiser. Vai ser uma honra. Gente, se você gostou dessa entrevista, curta, comente e compartilhe. Se você chegou agora aqui no Grandes Líderes, no pingue-pão com o Bonfá, inscreva-se no canal e ative o sino. Um beijo grande e a gente se vê na próxima entrevista. Tchau, tchau, gente. Até lá. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no pingue-pongue com o Bonfá. Está vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ative o sininho.